É muito comum entre pais e mães que tiveram seu primeiro filho se depararem com a vontade desse em ter um irmão ou irmã. Embora essa decisão não deva ser tomada levando em conta questões como condições financeiras, espaço, tempo disponível e tantas outras, ter um segundo filho é uma oportunidade para novos aprendizados e experiências, sobretudo para o primogênito, que terá alguém para partilhar das brincadeiras, das responsabilidades e até mesmo para dividir os problemas da vida ao longo de seu crescimento. Por essas e outras razões, muitos pais optam por conceber mais um filho ou decidem pela adoção, algo que além de ser a oportunidade de presentear uma criança abandonada com uma família, também permitem àqueles que desejam preencher suas vidas com um novo integrante ter um certo poder de escolha como o gênero, personalidade ou idade da criança. Trazendo esse elemento para a pauta, mas de uma maneira inusitadamente cômica e simpática, tivemos em 1999 o lançamento de um filme feito para toda a família, e que, além de surpreender a todos com efeitos visuais convincentes, faz parte da infância de muitas pessoas, inclusive em nosso país. O pequeno Stuart Little. Baseado no livro infantil homônimo escrito por E.B. White, o filme traz o contexto da obra para o cenário mais moderno, onde o protagonista da história, um ratinho branco-falante, é adotado pela família dos Little, formada por Frederick, sua esposa Eleanor e seu filho George. Graças à insistência do garoto em ter um irmão, seus pais vão até um orfanato e se deparam com inúmeras crianças, tornando a escolha praticamente impossível. Porém, ambos são surpreendidos por um jovem e bem-intencionado rato, usando vestes típicas de um adolescente que demonstra ter uma paixão pela leitura e que, assim como seus colegas do orfanato, também deseja preencher o seu vazio ao ser adotado por uma família. Contra todas as possibilidades, o casal escolhe por Stuart e o leva para casa para conhecer George, que de início rejeita o novo irmão. Da mesma forma, o gato da família, Snowball, enxerga em Stuart uma ameaça e teme ser ridicularizado por seus amigos felinos filhos pela presença de seu novo dono, nada menos do que um rato. Tentando se encaixar em meio ao mundo humano, Stuart vai aos poucos conquistando a atenção de George, o ajudando a terminar o seu barco para a grande corrida, enquanto que Snowball tenta armar um plano com seus amigos gatos para se livrar do rato de uma vez por todas. Seguindo um modelo que mistura computação gráfica com live-action, o pequeno Stuart Little já impressiona pelo capricho visual do personagem título, graças ao trabalho de efeitos visuais liderados por John Draxton, mesmo responsável pela trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi. Mesmo passados mais de 20 anos desde seu lançamento, as interações entre Stuart e objetos e pessoas reais continuam convincente, como na cena em que Eleanor lhe dá um beijo antes de dormir, e tanto o trabalho de mímica da atriz Gina Davis quanto o CGI da reação de Stuart impressionam até hoje. Outro ponto de destaque no visual está na antropomorfização dos animais em seu cartelos. Além do já mencionado trabalho com o próprio Stuart, os gatos que aparecem no longa, em especial os Snowball, foram uma combinação de animais reais com o uso de CGI para fazer os movimentos labiais, criando assim um efeito que apesar de aparente hoje em dia, são convincentes o bastante para não desafiar a inteligência do público, nem tornar as expressões dos animais tão neutras e sem vida como visto no ultra-realismo da versão de 2019 de O Rei Leão. Complementando o ótimo trabalho visual do filme, a parte sonora também não fica para trás. Começando pela trilha, aqui temos mais uma composição inspirada de Alan Silvestre, que cria temas que casam perfeitamente com a abordagem mais leve e carismática da obra. Junto a isso, temos um grande trabalho de dublagem para os animais, com destaque para a escolha de Michael D. Fox, eterno Marty McFly de Volta para o Futuro, dando voz a Stuart na versão original, enquanto o ator Rodrigo Santoro confere a voz na versão brasileira de maneira igualmente competente. Ainda sobre o elenco, é curioso ver o ator Hugh Larry, que se consagrou interpretando o rabugento e cético Dr. House, representando a figura paterna ideal, calmo, afetuoso e compreensivo. Do outro lado, Gina Davis traz o lado materno e acolhedor, com uma pequena dose de excentricidade para Eleanor, sendo também a responsável pelas principais interações entre pessoas reais e Stuart. E completando a família Little, temos o jovem Jonathan Lipnick, interpretando George, e mesmo com sua atuação não sendo prodigiosa para a idade, a relação crescente entre o garoto e seu irmão continua a cativar o público. Inclusive, esse é possivelmente o melhor adjetivo para se atribuir para o pequeno Stuart Little, cativante. Olhando pela superfície, o filme, dirigido por Robin Koff, um dos diretores responsáveis por O Rei Leão e roteirizado por Craig Brooker e o controverso M. Night Shyamalan, é mais uma obra familiar direcionada para o público infantil e que retrata um mundo utópico onde todos são felizes. Animais falantes interagem com humanos e tudo termina bem no final. Isso pode vir a desgastar o público mais cético, que tem a sua suspensão de descrença desafiada pela maneira lúdica e descompromissada que o filme trata o seu público. Ironicamente, é justamente essa postura mais leve e descontraída que torna essa obra tão carismática e recomendável até os dias de hoje. Desde o retrato da família quase perfeita dos Little, passando pela personalidade fanfarrona, dos gatos, da excentricidade dos supostos pais verdadeiros de Stuart e principalmente pela caracterização do personagem central, o filme nos conquista por sua representação de mundo e dos seres que o habitam, apresentando um cenário quase surreal, mas ao mesmo tempo acolhedor. Dessa forma, por mais trivial e infantilizada que seja a história de O Pequeno Stuart Little, ainda consegue trazer elementos suficientes para agradar o público um pouco mais maduro graças ao comprometimento do elenco com a proposta, ao trabalho excelente em efeitos visuais e, sobretudo, ao desenvolvimento do protagonista. Se analisarmos Stuart Little apenas em caracterização visual, é praticamente impossível não se cativar por sua aparência frágil e diminuta, o que só é reforçado pela ideia dos realizadores em criar um contraste entre os objetos que se adequam ao personagem e a imensidão que o mundo humano representa para ele. Mas, indo além, os roteiristas, dubladores e o diretor acertam em desenvolver a personalidade do protagonista sem apelar para o humor excessivo ou para a imaturidade infantilóide. Conforme dito no livro original, Stuart tem a personalidade de um adolescente de 16 anos, mas com um acréscimo de sua ingenuidade e caráter dócil, fazem do personagem alguém que é ao mesmo tempo maduro o suficiente para não ser uma criança, mas inocente o bastante para não se tornar o estereótipo comum de adolescentes revoltados no cinema. Com todos esses fatores, o pequeno Stuart Little não é um clássico do cinema, mas detém méritos suficientes para ser uma opção recomendada para toda a família até os dias de hoje. Não à toa, o longa foi um enorme sucesso de bilheterias, atingindo a marca de 300 milhões de dólares e rendendo uma franquia composta por o pequeno Stuart Little 2, de 2002, o pequeno Stuart Little 3, uma sequência e animação lançada diretamente para o home video, além de uma série de TV, videogames e diversos produtos licenciados. Rumores apontam que os produtores originais estão planejando um reboot da franquia, mas dessa vez trazendo maior fidelidade à obra literária de E.B. White, algo que foi visto principalmente no segundo filme, mas que o reboot pretende seguir de maneira mais fidedigna. Porém, até o momento, não houveram maiores atualizações. De qualquer maneira, o primeiro filme lançado em 1999 continua a cativar públicos de todas as idades e gerações, pois, além dos seus méritos técnicos, do trabalho de elenco e da trilha sonora, essa singela obra tem como principal virtude nos fazer entender a decisão da família Little em adotar um integrante tão inusitado para sua família, pois definitivamente, Stuart Little é o irmão que todos nós gostaríamos de ter. ! Amém. Amém.